Família, Luizucro na área e pessoal, sei que faz um tempinho que eu não gravo nada para o canal, porém, temos um motivo muito importante. Aqui no Espaço Luizucro, que está em total reforma, quase pronto para poder apresentar para vocês cada vez mais novidades. Muita coisa está rolando, então fica complicado para mim realmente estar produzindo tanto conteúdo quanto eu vinha produzindo. E eu juro para vocês, a gente vai encaixar uma rotina de pelo menos um vídeo por dia. É, vamos sim, porque vai ter muito conteúdo legal rodando aqui, para vocês terem uma base e estar entrando tanto cachorro aqui, com tantos casos legais para a gente poder estudar junto, que não tem nem como não ter conteúdo. É só ligar a câmera, pum, começou a gravar, já tem conteúdo rolando. Certo, pessoal? Então espero que vocês aproveitem muito. E eu queria mostrar para vocês também uma coisa que é muito legal, uma novidade muito bacana. Traz esse pequeno para cá. Não sei se vocês já viram nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas esse aqui é o nosso meninão, Einstein, Betinho, Albert Einstein, um filhote de Jack Russell, que a gente vai usar e abusar muito aqui no Espaço também, para poder ensinar para vocês muita coisa legal sobre adestramento, sobre comportamento animal. Muito sobre a minha metodologia, a metodologia Zucro de treinamento de animais. Então também espero que vocês aproveitem muito, que vocês curtam demais. Certo? Eu, Betinho, também não podemos esquecer da Texas, da Nevada, da Sansa e todos os outros pets que vão entrar aqui para trabalhar muito com a gente. Fechou? Pessoal, espero que vocês aproveitem demais. Até a próxima, até o próximo vídeo e é isso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus